E agora vamos torcer para que não tenhamos nada sério. Vasco tem que ter noção. 777, cadê o dinheiro? Mensagem ali do Batman da torcida. Qualquer protesto mais duro vai gerar punição para o Vasco. O torcedor vai atrapalhar o Vasco nessa situação. Esse momento, olha só. Bem próximo da polícia militar, mesmo com reforço. A torcida jogando popos, fogos de artifício. Quando os torcedores saíram do Maracanã, vieram aqui para São Januário para causar prejuízo. Para tentar conter os torcedores. É, está ruim. Daqui para frente só piora. Então é importante. Obviamente, isso é um desejo de uma saída hordeira. Tem gente saindo por cima aqui. Uma saída hordeira. A saída está sendo hordeira, mas aqui dentro, algumas bombas continuam estourando. Luiz. Conseguiu uma boa vitória. O Vasco, mais uma vez, não conseguiu botar a bola para dentro. Criou chances no primeiro tempo, principalmente. Mas no segundo tempo, muito abaixo. Tchau.